Palavras escritas com x, mas sem valor fonético. Estudação, exceção, excelente, excitar, receber, exceto, excepcional, excerto, excesso, excêntrico. Palavras escritas com x, mas com som de SS. Máximo, auxílio, próximo. Palavras escritas com x, mas com som de SS. Tóxico, anéxico, axila, asfixia, convexo, complexo, maxilar, fluxo, reflexo, reflexão. Palavras escritas com x, mas com som de SS. Textual, expectativa, explorar, texto, extensão, experiente, extremo, extinto, extinguir. Palavras escritas com x, mas com som de CH. Xingar, xingar, bruxa, mexer, paixo, puxar, enxergar, lixo, faixa, enxugar, enxerido, frouxo, ameixa, caixão. Palavras escritas com x no final. Clímax, xerox, botox, duplex, córtex, fax, durex, tórax, látex. Palavras escritas com x, mas com som de X. Palavras escritas com x no meio. Próximo, exame, óxido, exemplo, pretexto, máximo, exato, extensão, êxtase. Existir, existência, existencial, exigir, exigência, executivo, exótico, exuberante, exército, execuível, execrável, exílio, exilado, exasperador. Exasperado, exasperado, exasperação, êxodo, exorcizar, exacerbar, exaltar, exalar. Existir, existência, existencial, exigir, exigência, executivo, exótico, exuberante, exército, execuível, execrável, exílio, exilado, exasperado, exasperação, êxodo, exorcizar, exacerbar, exaltar, exalar. Palavras com X no começo. Xícara, Xangai, Xelim, Xilografia, Xarope, Xingar, Xadrez, Xali, Xeque, Xerife, Xerita, Xerox, Xenófobo, oriundo de Xenofobia. Exemplos de palavras com X, com X, com X, com Z. Exagero, exagerado, exame, examinar, exercício, exercitar, executar, exemplo, exemplar, exemplificar, exato, exatamente, exausto, exaustivo, exaustão, exibir, exibição, êxito, existir, existência, existencial. Palavras descritas com X, mas sem valor fonético. Exxudação, exceção, excelente, excitar, exceder, exceto, excepcional, excerto, excesso, excêntrico. Palavras descritas com X, mas com sonho, GSS, máximo, auxílio, próximo. Palavras descritas com X, com X, com X, com X, com X, com X. Exibir, exibição, êxito, existir, existência, existencial. Palavras com CH no início. Chacina, chalé, chamar, chameu, charco, chateado, chatear, cheio, chifrim, chocolate, chofer, chope, chuchu, chute. Palavras com CH no meio. Inchado, machucar, recauchutar, cochilar, cachorro, machismo, preenchido, mochila, fechamento, alcochoado, manchete, escrachado. Palavras com CH no fim. Capricho, salsicha, achar, brecha, deboche, desfecho, rancho, murchar, linchar, pichar, bolacha, tchau. Palavras com CH, chapéu, chacota, flecha, debochado, charmoso, champanhe, fechado, charada, cachaça, chamativo. Palavras com CH, pré-encher, chefia, guichê, contra-cheque, cachecol, cheguei, prancheta, aconchegado, recheio, sanduíche. Palavras com CH, chiqueiro, cochicho, chicotada, machista, cochilo, chicória, chimpanzé, bichinho, chimarrão, cachimbó. Palavras com CH. 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 Obrigado.